Música Escola Básica Central Soco Soba Posto Administrativo Laga Menos Facilidade Diretora Escola Básica Central Soba Laga Nazário da Costa Hatete Durante a noite, a escola menos facilidade e a sala de aula também dificulta o processo de aprendizagem Diretora Escola Ratua Assunto Ney Benjira, Ministro da Educação, visita a escola referê A escola não me enfrenta, mas é difícil, precisa aumentar edifícios Então, a sala não permite para cobrar alunos A escola não permite para cobrar alunos A escola não permite para cobrar alunos E tem a construção de um pontilidade, e tem a circulação de ar direita Então, para as co afternoones, nós temos que terá um pedacito de ar direita Então, a escola não tem que terá um pedacito de construção Então, não tem o pedacito de ar direita, para seja necessário e a circulação de ar em dia, e a gente vai lá em dia, na Roma, em dia. Às vezes, precisa de salas de aula, mas hoje em salas de aula, até visita, será esse problema, mas hoje ainda precisa de salas de aula, mas hoje ainda precisa de salas de aula, precisamos de salas de aula, e agora ainda será de turno. Total, professores de escola básica central Sobalaga, Ramutu, Cronullo, Resinhat, compostos de contratados no permanente Nodadauné, estudantes de escola refere Ramutu, 105 resin, Emerenciana Martins, Marituda Costa, XMN.